E aí, seus envenenados? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da saga do meu, do seu, do nosso PlayStation 3! Eu filmei errado, é aqui que é pra filmar! E aí, rapaziada? Bom, pra quem não sabe, tá saindo dois vídeos por dia aqui no canal, vou sempre avisar, meio-dia e cinco da tarde. Galera, entra no canal nesse horário pra vocês não ficarem dependendo de notificação, porque aí você sabe que não funciona tão bem, né? Então é melhor você entrar no canal, fechou? Quem sabe, né, você vai ser o primeiro a comentar, né? Eu sempre falo isso porque a galera fica disputando, né? Quem é o first, né? Então, seja o primeiro a comentar. Galera, é o seguinte, como vocês disseram no vídeo de ontem da saga do Play 3, eu comprei o GTA V pro Play 3, mano! E já tá instalado, só que eu não abri, não sei se tem que instalar a atualização, não fiz nada, velho, porque eu quero fazer com vocês. E hoje, mano, eu vou fazer um experimento aqui, que vai ser ligar o Play 3 no meu monitor, que é ultra-wide. Como vocês podem ver, olha só a diferença desse monitor pra esse outro monitor. Deixa eu tirar aqui da frente. Ó, a diferença, ó. Tá vendo que esse aqui é mais esticado, mais assim, comprido? Então, esse monitor é um monitor ultra-wide, né? Então, eu vou ligar o Play 3 nesse monitor pra ver o que que vai acontecer, mano. Vamos ver como é que vai ficar o... Eu não sei nem se vai dar, antes de qualquer coisa, né? Vamos ver se vai dar primeiro. Então, calma aí que eu vou ligar aqui agora. Pera aí, velho. Vamos ligar esse negócio aqui, ó. Ele tem uma entrada de HDMI. Deixa eu tirar aqui, pera aí. Nossa, mano, é difícil fazer com uma mão só. Deixa eu botar o tripé aqui pra usar as duas mãos. Tá. Ó, aqui tá o cabo HDMI. Eu vou ligar aqui atrás do meu monitor. Conectei. Agora é só pegar aqui, galera, ó. Conectar aqui atrás do videogame, tá ligado? Vamos lá. Vamos aí. Ó, deu ali, hein? Foi conectado um novo dispositivo externo. Vamos ligar aqui, então, pra ver como que o videogame vai se comportar no monitor desse estilo aqui, que é bem incomum, né, velho? Tipo assim, na época que o Blacklist foi lançado, eu acho que nem existia monitor desse jeito. Sei lá, mano. Não era tão comum, igual hoje em dia, né? Bom, vamos ligar aqui pra ver o que vai acontecer. Ah, tem que ligar na tomada, né? Eu quero ligar o videogame sem botar na tomada, velho. Eu tô muito louco. Calma aí. Vou ligar aqui na tomada. Agora sim, bora ligar o Play 3. Será que vai dar, mano? Já vi que deu ali, ó. Ó, HDMI. Caralho, mano! E não é que ficou bom? Tipo assim, tá um pouquinho esticado. Deixa eu mudar aqui. Tá um pouquinho esticado, só que tá de boassa, velho. Vamos... Mano, imagina jogar os jogos com esse monitor. Ficou... Sério, eu achei que não ia dar. Ficou muito melhor do que eu pensava, né? Porque o primeiro que eu pensava que não ia dar, mas deu certo. Primeiro experimento concluído! Só que a gente tem um problema, velho. Esse monitor não tem caixa de som. Porque esse outro monitor meu aqui, ele tem um som embutido, tá ligado? Agora, esse monitor não tem som nenhum. Bom, pelo menos a gente fez o teste, né? Mas... Eu vou aproveitar e já vou colocar aqui, ó... Ah... O GTA V. Pera aí. Vai ficar sem som por enquanto, mas já já eu volto pra outro monitor. Beleza, galera? Porque aqui é só pra testar mesmo. Ficou muito bonito, velho. Aqui, ó. GTA V, baixado. Vamos ver isso aqui. Caraca, bicho. Os dados de atualização mais recentes desse software foram encontrados. Então vai ter que atualizar o videogame, velho. Versão 1.27. Tá instalando alguma coisa aqui de 74 MB que eu não faço a menor ideia do que seja. E eu não posso nem desligar o videogame, mano. Então é uma atualização diferente aí. Bom, vou deixar rolar. E quando terminar eu volto. Vem, na verdade eu vi melhor aqui. Não é só uma atualização. São 22 atualizações diferentes. 22, mano. Tá 3% ainda. Vamos esperar aí. Agora sim, ó. Agora que eu entendi. São várias atualizações. Tava bom demais pra ser verdade. Bom, enfim. Acabando, eu volto aqui. Beleza? Calma aí. Galera, deu certo, mano. Finalmente. Demorou pra caramba pra instalar o negócio. Olha lá, ó. Calibragem do monitor, mano. Finalmente tá aqui o jogo, bicho. Eu tirei aqui o meu microfone do braço, né? Pra gente poder enxergar melhor, né? Bom, vamos lá então. Eu não vou nem mexer aqui na calibragem, não. Bora só ver o que vai acontecer. Mano, que isso, bicho. Caraca, tá dando uma nostalgia isso aqui, velho. Tá lembrando, velho? A primeira vez que eu joguei GTA V Online no Xbox 360, mano, foi a coisa mais louca, velho. Muito louco mesmo. Olha lá, ó. Já dá pra ver que a resolução não é aquelas coisas, né? Igual de hoje em dia, né? Obviamente, essa aqui é a primeira versão do GTA V, bicho. Então é... É muito loucura. Dá pra ver que demora bem mais pra carregar, né, velho? Tipo assim, no PC aqui, mano. No PC, cabuloso, o bagulho carrega no ar. Na mesma hora já carrega. Mas aqui no Play 3, mano, tá demorando, hein? Vamos ver quanto tempo o Pokémon vai demorar pra carregar essa bagaça. Mano, demora demais. Que isso? Nossa, não lembrava ficar assim, não. Nossa, foi? Foi! Caraca, mano. Olha lá, ó. E é 30 FPS, né, galera? Eu acho, se eu não me engano, é 30 FPS. Olha lá, mano. Olha só. Esse jogo, velho. Mano, sensação mó da hora, velho. Eu não vou ficar jogando a missão toda, não, tá, galera? É só pra gente testar aqui mesmo e tal. Olha isso, mano. Esse começo do GTA V é muito louco. Tipo, jogar no Play 3 está dando uma sensação muito de nostalgia. Véi, o gráfico tá, tipo, mó bom, velho. Eu achava que, tipo assim, eu ia achar o gráfico mó ruim. Nossa. Mas não, velho. É um gráfico sensacional. Explosão cabulosa. Vim aqui. Pegar o dinheiro. E eu tô vendo que tá dando aquelas lagadinhas, né? Tipo, porque o GTA V é um jogo extremamente pesado, mano. Esse jogo, pra rodar nos videogames, Fih, ele usou a capacidade máxima, tá ligado? Do Xbox e do Play 3. Então, às vezes, dá uma dropada no FPS. Olha lá, ó. Aí a gente vai ter que atirar no guardinha. Vou atirar com uma mão só, hein? Segurando aqui o controle, ó. Vamos ver se eu consigo. Vamos trocar aqui pro Trevor. Nossa, pera aí. Com uma monta difícil. Trocamos pro Trevor. Olha lá, galera. Olha o gráfico, ó. Tá vendo que tá bem pixelizado aqui. Pixelado, tá ligado? Mesmo assim, é um gráfico incrível, mano. Obviamente, né? Dá pra ver que o jogo novo é... Enfim. Não tem que falar muito. Você sabe. Então, toma na cabezinha, bicho. E eu preciso trocar esse controle, mano. Eu preciso trocar esse controle. Ele tá zoado, viu? Bom, galera. É isso aí, velho. Muito louco o Play 3, hein? Cara, agora é ex a questão. Dá pra jogar online isso aqui? Eu não sei, velho. Se dá pra jogar online. Eu vou testar agora aqui. Vamos ver. Ó. GTA Online. Vamos iniciar a sessão. Tá iniciando. Acho que deu, hein? Já recebeu uma mensagem aqui da PSN. O GTA Online ficará disponível... Ah! Vou ter que fazer o prólogo, mano. O GTA, pelo amor de Deus, né, mano? Vou ter que fazer aqui, galera. Pra gente ver o online. Pera aí, que eu vou terminar aqui pra gente liberar o modo online. Olha esses gráficos. Simplesmente... Mano, dá até medo. Como é que a Rockstar fez isso, velho? Olha aí, velho. Olha aí o Franklinzão, ó. Ó, ó, ó. E, mano, esse controle meu parece que ele tá com um pouco de delay. Será que ele é falsificado? Sei lá, mano. Olha lá. Andando aqui de boa. Olha lá. Ó. Deixa eu botar perto aqui pra vocês verem o gráfico. Cabuloso. Dá pra ver que tá meio borrado, né? Se liga, ó. Não dá pra ver? Esse é o Play 3, galera. 10 anos tem quase isso aqui, mano. Quase 10 aninhos, ó. Olha lá, ó. Mano, tô jogando com uma mão só. Tá tenso. A nostalgia tá batendo aqui, viu? Olha só. Pegar o carro vermelho. Nossa, eu chutei ele sem querer. Eu chutei o carro sem querer, mano. Eu perdi a missão. Nem sabia disso. As ideias. Como assim se chutar o carro, velho? Perdi a missão. Meu Deus. Galera, é o seguinte, mano. Botei a câmera na cabeça, ó. Ó, tá vendo? Porque fica melhor pra... Ó, tá ligado? Fica melhor pra vocês assistirem e melhor pra eu jogar aqui também, mano. Porque não tem como eu segurar a câmera e jogar ao mesmo tempo, né? Nossa, tem até gente me adicionando aqui já. Vou pegar o carro branco agora só porque da outra vez eu chutei o carro... O carro amarelo. O carro vermelho, quer dizer. Mano, olha só esses gráficos. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem, ó. Olha isso, galera. Caraca, mano. Agora tá dando pra ver claramente a diferença, velho. Tem muito mais serrilhado no jogo. Tá ligado? O jogo tem muito mais serrilhado. Caramba, mano. Esse aqui é muito doido. Agora eu realmente tô com a impressão de que eu tô jogando um jogo mais antigo, né? De quase 10 anos atrás. Essa missão aqui é mó legal. Mó nostalgia do caramba, velho. E uma coisa que é mó mentira é esse carro do Lamar, que corre pra caramba. Não dá nunca pra alcançar o carro, velho. Vou alcançar ele. Pera aí. Tem que usar especial pra alcançar, né, mano? Quando a gente usa esse especial o carro meio que dá uma tonada. Opa, ele mandou frear. Hihi. Aí. Nossa, parece o CJ ali. CJ e o... Olha lá. Três aqui, ó. CJ e... Sei lá. Pera aí. Caraca, tá muito igual ao CJ esse cara aqui, velho. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver de perto. Mano, não deu, velho. Véi, tava igualzinho ao CJ. Cara, deixa eu ver de novo se vai aparecer aqueles três lá. Tava muito igual ao CJ, aquele boneco. Ó, eles apareceram aqui perto, não foi? Vamos ver se eles aparecem de novo. Olha lá, os três ali, ó. De novo esses três, velho. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar agora aqui o GTA V nesse monitor ultrawide. Vai ficar sem som, porque esse monitor não tem som embutido, né? Mas vamos ligar pra ver como é que o jogo vai ficar. Se ele vai esticar a tela, se vai ficar com borda preta. Vamos testar agora. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, deu uma esticada, hein? Olha o tamanho que tá o negócio, velho. A dela tá, tipo, muito esticada. Olha lá, ó. Nossa. Mas, tipo assim, as cores são mais bonitas, velho. Porque esse monitor aqui, ele é bem melhor as cores, né? A tela dele é mil vezes melhor. É tipo assim, fica um pouco esticado, mas é... Eu achei que ia ficar com borda preta, velho. Ah, mano, tá de boa. Deu uma esticadinha, mas dá pra jogar tranquilo. Inclusive, a imagem ficou melhor, hein? Nossa, ficou... Nossa, parece que até melhorou o gráfico do jogo. Olha lá. Que isso, velho. Que doideira. Nossa senhora. Fui mexer aqui no celular e bati o carro. Dessa vez, eu vou atropelar aqueles caras da bicicleta lá, hein, mano? Eu vou atropelar os caras da bike. Se liga. Atropelei os caras, mano. E no próximo vídeo da saga, eu vou entrar no GTA V Online em 2021, porque eu quero ver como que tá. Eu não sei se vai dar, né? Espero que dê, senão não vai ter como trazer. É nóis. Deixa o seu like aí. Tem dois vídeos por dia. Lembrando, hein? Meio dia e cinco da tarde. Entra no canal todo dia pra você assistir os vídeos. Fechou? Tamo junto e vejo vocês no próximo vídeo.